E aí turma, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, o amortecedor. Bom galera, vamos iniciar aí esclarecendo qual que é a função do amortecedor, porque eu quero dar ênfase nisso, porque eu observo muitas pessoas associando o amortecedor à altura do cara, mas na verdade, logicamente, claro, nesse modelo do amortecedor, onde o próprio amortecedor é a torre da suspensão, nós estamos vendo que aqui ele fixa lá na suspensão do carro e aqui dá suporte para a mola, e ele dá sustentação ao peso do carro, mas quem vai definir a altura do carro, se ele vai ficar mais alto ou mais baixo, são as molas. Qual que é a função do amortecedor? Na verdade, a função do amortecedor é controlar o trabalho da mola. A mola vai montada aqui, no caso, ou nesse caso, nessa posição aqui. Então, o que que acontece? Como a mola absorve o impacto, a mola absorve o impacto do carro, quando você pega aí uma ondulação, um buraco, todo o peso do carro que está apoiado aqui em cima da mola, carros populares aí a gente dê em torno de 300 kg, mais ou menos, apoiado em cada mola, e aí, isso somado ao impacto que você vai pegar no buraco, uma ondulação, um quebra-mola, toda essa energia, esse peso do carro, mais o impacto que nós temos lá na roda, na estrada, a mola absorve. Naturalmente, o trabalho da mola é ela se encolher, né? E conseguir conter essa energia que está batendo nela aqui. Aí, o que que acontece? Imagina quando você pega, e você já tem o peso do carro comprimindo a mola, ela fica mais comprimida. Esses 300 kg em média, mais o impacto que a suspensão vai trazer na mola aqui, você imagina a energia que essa mola compactada absorve. E o que que acontece? No momento que ela bater, a mola é como se fosse um estilingue, né? No momento que ela armazena essa energia toda, quando ela se comprime, ela vai querer jogar essa energia de volta para o chão, né? Então, o que que acontece? O objetivo do amortecedor é controlar o retorno dessa energia. Então, o que acontece? De regra, a mola absorve a energia no impacto e o amortecedor controla. Digamos assim, quando você pega o buraco, o amortecedor, vocês podem observar que eu estou conseguindo empurrar ele facilmente com a mão, a mola absorve, comprime. Na hora que você passar pelo obstáculo, a mola vai querer devolver toda essa energia para a suspensão e aí o amortecedor suaviza esse retorno da mola. Se não houvesse o amortecedor, ficaria a roda totalmente descontrolada. A mola absorveria o impacto, a mola empurraria essa energia de volta para o chão, o pneu ia picar no chão, ia voltar e ia ficar aquele pula-pula. E isso você consegue observar no carro quando ele está com o amortecedor estourado, né? Você vê o carro passando ali na rua e a roda fica picando. Então, você não tem estabilidade nenhuma no carro, né? O pneu tem pouco contato com o chão e tudo sofre, né? O conforto fica ruim, a estabilidade fica ruim, toda a suspensão sofre mais por causa dessa trepidação, né? Eu vou tentar simular aqui para você ver como o amortecedor tem mais ação, mais peso para abrir do que para fechar, né? Eu só prendi o coxim do motor na ponta aqui do amortecedor para ser mais fácil, né? Deu segurar aqui para empurrar. E o que a gente observa, tá vendo? Para empurrar é fácil, vê-lo como é rápido? Para puxar, eu estou puxando com força, é mais pesado. Então, o que acontece? O amortecedor não tem carga para baixo. Nesse movimento aqui, ele não é feito para segurar. Quem segura esse movimento é a mola. A mola está montada aqui, né? E no momento que você... Aqui está apoiado no coximo o peso do carro, né? Essa parte aqui fica no carro, fica fixa ao apoiar o peso aqui, né? Quando você pega um buraco ou uma modulação, esse peso vem de baixo para cima e a mola que absorve esse movimento. Então, o amortecedor não precisa conter esse movimento. Ele deixa a mola fazer esse trabalho. E no momento que a mola encolhe aqui embaixo e absorve toda essa energia, aí sim, quando a mola mandar essa energia de volta, o efeito estilíngue, o efeito contrário, aí sim o amortecedor vai ter esse peso aqui, ó. Então, vamos só conectar a chave de fena aqui, escapou, para ajudar a fixar o amortecedor no chão. Quando tiver comprimido e a bola quiser violentamente jogar essa parte para cima novamente, aí o amortecedor vai segurar e vai fazer esse peso. Então, é assim que você também pode, na prática, testar se o amortecedor está bom ou ruim, né? Basicamente, existem os amortecedores pressurizados, né? Como esse aqui, que você observa que quando você encolhe ele aqui, a haste sobe sozinha, porque ele tem óleo e pressão de gás dentro do amortecedor. Esses são os amortecedores conhecidos como turbogás, amortecedores pressurizados. E existem os amortecedores só a óleo, mas basicamente todos eles, quando você empurra ele aqui, então, você empurra a haste para baixo, é fácil, todos eles vão ser fáceis, mas quando você puxar a haste para cima aqui, ó, você tem que ser difícil. Se você pegar o amortecedor desse aqui e conseguir mexer a haste facilmente para cima e para baixo, o amortecedor está estourado. E é assim que, na prática, a gente consegue testar se o amortecedor ainda tem ação ou ele está estourado, né? Então, basicamente, assim a gente entende que a mola absorve a energia de fechar o amortecedor. Ele não tem, digamos assim, ação no momento de fechar. Ele só absorve a abertura da mola. Essa é a real função do amortecedor. Então, se o seu carro está aí com a altura, assim, mais baixa, se você quer levantar o carro, é nas molas que você vai ter que trabalhar. Ver se elas estão cortadas, se elas estão quebradas, se ela já está cansada, né? O amortecedor, você trocando ele, não vai influenciar a altura do carro. Somente essa questão da estabilidade e do conforto, né? Então tá, galera. Acho que nós chegamos aí ao final de mais um vídeo, falando sobre manutenção, sobre carros. Qualquer dúvida que ainda ficou aí e eu souber ajudar, você pode deixar um comentário aí no vídeo, que a gente está aí para aprender, né? Então tá, galera. Mais um vídeo aí. Grande abraço. Até na próxima.